Música Ministro de Transporte e Comunicação, Atetem, Airbus A320, Sidao Caloperação, Tamba Sidao Ketan Resposta, Conaba Carta, Designação, Rússia-Indonésia. Declaração lei, Ator Rússia-Ministro, Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva, relaciona a operação AeroDili, marca A320, Nebetuíra-Zenda, Rahuni, Operação, Inhaloron, Ronsengualu, Fulag, Março, Tinangnei, mas a realidade do agora se deu aquela operação. E quando temos uma maneira ruim, por exemplo, para a Indonésia, para a Singapura, para a Malaísia, tem que ter uma letra de designação. E tem que ter pedido, né, Orsida, Rússia, a companhia AeroDili, que tem que ter uma tratada. O ensino é que a Malaísia tem que ter uma letra de resultados positivos, e a Malaísia tem que ter uma atuação. Agora, a parte da Malaísia é que a Malaísia tem que ter uma atuação. Então, a Malaísia tem que ter uma atuação. A Malaísia tem que ter uma atuação. A Malaísia tem que ter uma atuação. e se arrancamos esse esforço, vamos chamar que Bela facilita o processo.